E aí, Alberto? Tudo bem? Tudo bom, cara? Eu sou o Eric, ó. Vou te levar pra curtir essa emoção, hein, brother. Beleza. Preparado? Preparado eu não tô, mas vamos, né? E aí, tá com você aqui, o porquinho que tá junto. Opa, vamos fazer mais, ó. Beleza? Com certeza. E aí, Glaucia? Vai também? Preparada, hein? Vamos nessa. O Vitão acabou de ir. Fala aí, Vitor, qual foi aí? Animal. Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera. Agora vai eu e o Alberto lá pra cima. Tamo pronto, vamos me equipar, treinar. Rubinho, urgente na skydive, bonitura, Rubinho. E aí, velho. Agora sim tá prontão. Vamos treinar? Vamos treinar. Chega aí, então. Você vai delitar aqui nessa paradinha aqui, ó. Chegando a porta, segurando aqui, cabeça levantada, saltar, dobrar as pernas. Láximo possível, toca aí na bunda. Vou bater aqui em você, ó. Abre os braços que eu vou bater. Pra frente um pouquinho. E assim, ó. Aí, precisa tchauzinho aqui, dá um joio, fuck you e tudo mais. Fuck you. Beleza. O Rubinho vai estar bem pertinho da gente. O Rubinho vai estar lá em cima ainda. Levamos aqui, ó, curtinho. Beleza? Beleza. É nóis. Pode levantar. Já era, malucão? Já era. E aí, galera, agora estamos prontos e vamos subir. Já. Olha aqui pra nós, aí, ó. Olha aqui pra nós, aí, ó. E 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 aí, ó. Roberto, o cara vai voltar. Tá, vou mandar outro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.